Olá meu nome é o carrinho, eu já tinha andado com ele uma vez, eu disse que ele está assim, 100 por hora ele chega de velocidade e ele vê que é o controle dele, segura o carrinho hein moço, ele vê que é o controle dele, deixa eu ver esse controle para cá então para os amiguinhos ver, o controle bacana né cara, a direção dele é um volante é, mas como é que pilota ele aí, no controle, qual que é a função do controle? Eu não lembro muito. Deixa eu ver para cá então, vira para cá o controle para te mostrar então. Olha pessoal, essa bolinha aqui da direção, segura aqui para o pai por favor, essa bolinha da direção é para você virar ele para os lados né, essa aqui é a antena dele, quando você for andar, deixa ele em pé né, que atinge maior velocidade? Não, no caso a antena é para a longa distância né, antena ele não perde sinal, o comando dele aqui ó, para trás, ela se acelera para frente e para frente ele vai para trás, como que pareça é meio ao contrário né, é no dedo ali e tal, mas é um carrinho bem bacana ó, ele é um Traxxas Rooster, um barra 10, 裝 UFO, então pessoal15at Хорошо com o controle,입니다. Espirazão cravudo hein, Nato, padrão é bacana V started to play, Pai, pera aí. É, daqui é a bateria dele, ó, gente. Bateria dele, ó, por dentro. A bateria dele, ó. Tira pra pai mostrar pro pessoal. É dura pra tirar, né? É dura. Aí. De aqui é a bateria dele. Carrega ela na onde, Nassi? Você lembra? No carro. Carrega no carro, né? É. Nós temos um carregador desse, tá lá em casa. Ele é uns 5200, ó. É. É uma bateria, se não me engano, ela é 5E6S. Bateria top. E ele tem que entrar aqui dele. Esse é o pulherzinho, né? O pulherzinho é pra, tipo, resfriar aqui em cima, ó. Você põe aqui em cima do motorzinho aqui, ó. Resfria. Quando você liga o carrinho, esse pulherzinho roda. Eu vou pegar um motorzinho. Vou a mesa? Não precisa não, filho. Quando ele leva pra pessoal ver certinho, o pneu zayada. Ele é um carrinho off-road, né? Os que tem esses pneus altos e tal. Ele é mais pra... E na terra esse pneu, hein? Ele é bom pra terra, né, filho? E é outro, só que aquele lá é de andar na rua. Então, esse carrinho aqui, no caso, é um off-road. O outro seu lá é um on-road, né? Pra andar aqui dentro de casa. Esse carrinho aqui, como Inácio já havia falado, já tinha 100km por hora. A gente vai botar pra vocês em breve esse vídeo aí. Ele atingindo, né? Ele tem alguns reparos pra fazer. E ele também, galera, se foi muito rápido, ele limpia no fácil. É verdade, cara. Ele tem essa rodinha aqui atrás, ó. No caso, Inácio, acelera muito, né? É. Como é que ele faz, Inácio, né? Ele faz assim, né? Pra rodinha cair aqui pra ele acelerar. É bem bacana, cara. É bacana. Eu vou... Tá fazendo esse concerto, Inácio, porque tá com a pecinha estragada. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. É. Ok? Então... Só isso, Inácio. Fica com o vídeo de clipe aí, em um, dois, três e... Trap in the concerto, falsely accused, misused. Em a sliver, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Trap in the beat, I said to you. Trap in the concerto, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho